Uma igreja de joelhos é mais forte que um exército de pé. Então, eu vou ministrar a você a palavra do Senhor, mas principalmente, nós vamos clamar essa manhã. Vocês já votaram essa manhã ou vão votar depois? Eu pedi para que a igreja votasse depois do culto. Quantos já votaram? Alguém já votou? Não, né? Que bom, você fez a coisa certa, porque vamos orar antes, orar ao Senhor, porque toda decisão que temos que tomar tem que ser direcionada por Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você e logo após você abra a sua Bíblia em Salmos 94. Pai, obrigada Senhor, por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos dá. Ah, Senhor, o Senhor está com os seus olhos voltados, Senhor, para esta terra hoje. Os teus olhos, Senhor, estão sobre essa nação. E nós, Senhor, como povo de Deus, temos que ser também posicionados, guerreiros, pelejar pela nossa nação. Como Neemias, Senhor, o homem comum, que se levantou para fazer a diferença no meio de uma geração de uma nação, que estava debaixo de escombros há 100 anos. Mas o homem comum se compadeceu da situação da sua nação, se levantou para fazer a diferença e conseguiu reestabelecer a nação de Israel. Eu creio, Senhor, que nós, como homens e mulheres direcionados por Deus, também podemos, Senhor, nos posicionar, clamar, não apenas sentir o dano que temos recebido, mas nos manifestarmos em relação a eles e tomar hoje, Senhor, hoje está nas nossas mãos, hoje, Senhor, nós temos essa capacidade de decidir, Senhor, e bem, em favor desta nação. Então nos direciona, nos capacita, nos ajuda, fala conosco, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Não quero falar sobre política, mas quero falar sobre um Deus. Que está inserido em todas as coisas, inclusive nela. E eu creio, Senhor Jesus Cristo, que sairemos daqui saciados, plenos, da tua palavra, da tua unção, da tua graça. Nós te pedimos isso, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia. Salmos 94. Salmos 94. Palavra de Deus vai dizer a partir do verso 14. Salmos 94, 14, vai dizer assim na minha versão. O Senhor não desampara o seu povo. Jamais abandonará a sua herança. Você entendeu bem aí? Ele jamais abandona o seu povo. 15, voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Ele pergunta. Quem ficará do meu lado contra os maus feitores? Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Ele pergunta. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Ele pergunta. E ele diz, eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor, olha aí a resposta para nós, é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontra o refúgio. Ele fará cair sobre eles os maus, aqueles que governam de maneira má, que conduzem a nação, a derrota. Ele fará cair sobre eles os seus crimes. E os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Queridos, estamos numa época de muitas promessas, de valores morais poucos. Muitas promessas nós temos ouvidas, mas os valores morais são poucos. E os riscos são enormes. Precisamos de políticos que tenham vocação, ética, que estão preparados para governar o povo. Porque o papel do poder civil é prover, querido, é promover o bem e coabir o mal. Essa é a função destes homens e mulheres que nós escolhemos para instalar. E eles não podem estar ligados à corrupção. E pior ainda, querido. Eles têm que instrumentalizar o poder e não usufruir deste poder para benefício próprio. E nós não podemos aceitar, querido, nem apoiar, aqueles que são contra as leis do Senhor. Porque aqueles que são contrários à lei do Senhor e governam sobre nós, eles estão laborando, estão trabalhando contra a vontade de Deus. E aqueles que assim o fazem, atraem juízos do céu sobre a nação. E nós não queremos sermos alvos do juízo de Deus por causa de homens maus que nós, como um dia, como hoje, permitimos que subam ao poder. Mas pastora, faz diferença o meu voto? Faz. Por um voto, a nação de Israel tornou-se nação. Houve empate quando tinha que escolher se ela seria Estado lá em 1948. Quando ela ia se tornar Estado. Metade ficou contra, metade a favor. E precisou de um único voto. Para que ela se transformasse em nação. E você sabe quem é que votou? Osvaldo Aranha. Um brasileiro. E sabe por que essa nação prosperou tanto? Porque essa palavra de Deus é clara. Abençoarei os que te abençoarem. Aquele homem garantiu bênção sobre essa nação. Nós vimos aí um antigo governo querendo se aliar aos inimigos de Israel. E eu falei, meu Deus. A nossa bancarrota está vindo aí. E se nós permitimos que os injustos subam e esse povo comece a querer que os inimigos de Israel prosperem. Nós veremos ainda mais essa nação subjugada. Mas que coloquemos justos naquele lugar. Para que a bênção do Senhor não falte sobre a nossa nação. E como eu escolho, pastora, que parâmetro eu tenho que ter, bíblico, para escolher alguém para governar sobre nós. E um bom exemplo que eu encontrei na palavra, querido, foi desse servo de Deus chamado Neemias. A situação de Israel no tempo de Neemias era muito parecida com a nossa. Israel estava numa situação terrível. Cem anos debaixo de escombros. E Neemias era apenas um servo comum como eu e você. Servia ao Senhor. Servia ao Rei. Mas a palavra de Deus diz que seus irmãos e alguns judeus chegaram para visitar Neemias. E Neemias perguntou, qual que é o estado da minha cidade? Como está a cidade dos meus antepassados? Como é que está Jerusalém? E a notícia que aqueles homens trouxeram eram terríveis. Os nossos muros estão derrubados. As nossas portas foram queimadas. E a situação de Neemias diante daquela notícia foi de angústia. O coração dele se entristeceu tanto que ele chorou. Só que Neemias não só chorou. Ele não só se compadeceu. Ele não só sentiu. Ele foi além. Ele sentiu e agiu. Será que como Neemias nós temos feito o mesmo? Ou estamos nos conformando com a situação que nós vemos na nossa nação? Só estamos talvez sentindo, poxa, como somos injustiçados. Que situação é essa que estamos vivendo? Olha que coisa terrível. Só sentimos, mas não agimos. Neemias fez o contrário. Ele sentiu a dor do seu povo. Sentiu a dor daquela nação. A situação era terrível. A situação era de bancarrota. Mas eu não vou só sentir não, Senhor. Eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa. E hoje, querido, é um dia para nós fazermos alguma coisa. Hoje é o dia para nós, como Neemias. Não só sentimos o que está acontecendo com a nossa nação. Mas de agirmos para que a situação nesse país mude. Neemias sentiu e agiu. E a palavra de Deus diz que ele orou. Jejuou. Orou ao Deus dos céus, pedindo, Senhor, nos ajuda. Mas também foi até o rei. E conversou com ele para ver o que poderia ser feito pela nação de Israel. A situação era terrível. Ele não só sentiu, ele agiu. E eu acredito, querido, que um político nesse país tem que ser tal como esse homem. Tem que trabalhar em favor do povo. Ele precisa realmente buscar a ajuda do céu. Para mudar a situação do seu povo. Que entre esses que você escolheu, eles tenham esse comprometimento. Sabe o que quer dizer os muros quebrados de Israel? É a falta de segurança. A insegurança pública reinava em Israel. E sabe o que significa as portas queimadas? A falta de justiça nos tribunais. Ou seja, enquanto a violência crescia, escasseia a justiça naquela nação. Será que não é a figura do nosso país nos dias de hoje? A violência crescendo e a justiça morrendo. Essa era a situação de Israel naqueles dias. E Neemias resolve fazer alguma coisa. Se chega diante do rei e ele está tão triste servindo o vinho para o rei. Que o rei pergunta, Neemias, eu nunca vi você me servir assim tão triste. O que está acontecendo? E a palavra diz que na hora que ele ouviu aquela pergunta do rei, ele orou. Ele orou antes de responder ao rei. E disse, rei, o meu coração está triste. Porque a nação dos meus pais, a minha nação, está numa situação deplorável. Só que eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero o seu aval, a sua ajuda neste propósito. E o rei concedeu não só ajuda, mas provisões e segurança para que Neemias voltasse a sua nação. E reerguesse os muros de Jerusalém. Antes de toda e qualquer decisão, Neemias, ô. Como é que você faz? Como é que você faz as suas escolhas? Não só políticas no dia de hoje. Como é que você escolhe as coisas para a sua família? Como é que você escolhe as coisas para os seus negócios? Antes de qualquer decisão, de fechar algum contrato. De dar alguma decisão acerca do futuro da sua família. Você tem orado ao Senhor? Ou você só tem sentido, mas não tem agido? Não é tempo mais de só sentir, querido. Nós temos que nos posicionar. Temos que agir e sempre na direção do Senhor. Foi isso que Neemias fez. Levantou-se. Agiu. Foi até aquela cidade. E como político, porque a partir de agora ele era um político que estava cuidando do bem da sua nação. Preocupado em reerguer o povo. Ele, mesmo diante desse desafio, com toda a cobertura que tinha, com o aval que tinha do rei. Com toda a segurança, porque o rei levantou um exército para que Neemias fosse até aquele lugar. Proveu todo o material para ele erguer os muros. Ele estava estabelecido. Vá lá, faz o que você tem que fazer. E mesmo assim, um homem com todas essas características, não se deixou ser seduzido pelos inimigos que queriam prevalecer em cima da situação de Israel. Ele não se deixou seduzir pelo lucro ou pelas ameaças daqueles que estavam à sua volta. Não há vida pública sem lutas internas e externas. Querido, de um lado a pressão, do outro a sedução. E é assim que os nossos políticos vivem neste país. De um lado pressionados, do outro tentando ser seduzidos. Para que pequem, recebam propinas, façam coisas erradas, escolham posições erradas. Essa é a posição que Neemias também viveu na sua época. Porque os ricos e os inimigos de Israel não estavam interessados que Israel se reeguesse. Por quê? Porque os ricos se beneficiavam da pobreza que havia entre o povo. E os inimigos também se beneficiavam de Israel. Não ter um exército, estar debaixo de escombros. Ninguém queria aquela ação de Neemias. Ninguém queria ver aquela situação mudada. A não ser o povo que era oprimido e Neemias que se compadecia daquela situação. Mas mesmo diante de ameaças de Tobias e Sambalat. Que vinham contra ele, tentando desanimá-lo. Dizendo isso não vai adiantar de nada. Querendo se levantar contra o povo. Neemias não deu ouvidos. Mas corajosamente se levantou para aquela nação. Eu tenho uma grande obra para fazer. Não posso dar ouvido ao que os meus inimigos estão falando. Deus me levantou com um propósito. Erguer os muros da minha cidade. Levantar as portas da cidade de Israel. Eu não posso dar tempo nem ouvidos àqueles que querem o mal. Neemias não aceitou parceria dos inimigos. E nem se intimidou com as ameaças. É assim que você tem que escolher alguém para essa nação. Alguém que não se intimide com os rumores do exército que se levanta para fazer o mal. Mas pessoas que querem realmente o bem dessa nação. Neemias foi um homem que motivou o povo. Para crescer. Para se estabelecer. Para estar de volta no trabalho. Ele recebeu a notícia. Cem anos. Diz Romulus. Cem anos. Debaixo de uma situação terrível. Onde na cidade de Israel reinava a pobreza interna. E a zombaria externa. Não parece de novo com o Brasil? Onde reina a pobreza interna. E a zombaria externa. As nações olham. E a primeira coisa que falam quando se fala de Brasil é o que? Corrupção. Olha a imagem que temos lá fora. Se não é corrupção. É a sedução desenfreada. De uma nação corrompida pela sexualidade. Só coisas que vão para fora. Que denigrem a imagem do nosso país. E essa não é a realidade que nós vivemos aqui. Nós que estamos aqui sabemos que há um povo abençoado nessa nação. Há uma gente que faz o que é correto. Que busca a vontade do Senhor. Que está querendo lutar por algo que realmente vale a pena. E essa não é a imagem que eu quero. Eu quero tal como Neemias. Nos erguer como nação. Para mudar a realidade da forma como o mundo nos vê. Como sociedade e povo de Deus. E deixa eu dizer para você o que foi que aconteceu, querido. Ele prosseguiu com o seu trabalho. Ele foi. Não deu ouvido para os inimigos. Fez o que era correto. Não se corrompeu com a má política com que os inimigos diziam. Não deu ouvidos. Não se associou aos malfeitores. Mas fez a vontade do Senhor. E uma cidade que estava há 100 anos debaixo de escombros. Em 52 dias. Estava com seus muros levantados. As portas reestabelecidas. E a nação de Israel levantada novamente. Só quantos dias? 52. 100 anos de escombros. Em 52 dias. Porque um homem resolveu agir e se levantar. A história foi mudada. E sabe o que eu acho lindo nessa história? É que enquanto eles construíam um muro da cidade de Israel. A palavra de Deus nos diz que eles trabalhavam. Mas eles também tinham espada na cintura. O que isso quer dizer, pastor? O que isso quer dizer, querido? Que enquanto eles estavam trabalhando, exercendo a função deles, eles também estavam ligados. Que se o inimigo aparecesse, eu estava pronto para lutar. É assim que eu e você temos que estar. É assim que eu e você temos que estar. Trabalhando, seguindo, vivendo as nossas vidas. Edificando uma casa abençoada, um trabalho abençoado. Fazendo as coisas. Mas na hora em que os inimigos se manifestarem, nós também temos que estar armados e preparados para lutar contra aqueles que querem ver a nossa decadência. E hoje é dia de nós usarmos a espada. E o seu voto é a sua espada. É o dia de nós escolhermos bem e lutarmos por essa nação. Dirigidos por Deus. Dirigidos pelo Espírito Santo. Mas também munidos pela inteligência que Ele nos capacitou da gente analisar. E escolher em conformidade com aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos dá milhares de exemplos. De homens corretos que tomaram decisões corretas. E a nação foi livre. Esther foi uma mulher assim. Estava nas mãos daquela mulher. Escolheram o melhor para a sua nação. E ela, no momento de decisão importante que ela fez. Vamos jejuar. Vamos orar. Essa igreja está há mais de 120 dias orando. Junto com outras igrejas. Há três dias, há quatro dias, a pastora Renata colocou-nos em jejum, em oração. Por essa nação. Nós somos um exército forte, querido. E eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Está na hora de nós pararmos e só agirmos no automático. Estamos aqui porque é conveniente, é bom, agradável. Estamos entre mãos. Mas nós temos que lembrar do poder que está nas nossas mãos espiritual. As coisas são mais espirituais do que a gente imagina. Às vezes a gente se conforma demais com o natural. Mas nós não estamos aqui para andar no natural. Nós estamos aqui para andar no sobrenatural. Porque nós somos filhos de um Deus todo poderoso. E há uma guerra no mundo espiritual sendo travada nesse momento, querido. Porque o mal prevalece quando os injustos estão governando. O diabo estabelece o seu reino quando os maus dominam sobre a terra. Mas quando um povo ora, é o que diz a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então eu virei e sararei a sua terra. E eu não vivo, querido. Isso para mim não é historinha. Não são palavrinhas apenas estampadas num livro. Querido, isso é a realidade. Porque nós vemos isso na nossa casa. Quando clamamos, vemos nossos filhos curados, sarados, abençoados. Quando viemos à casa de Deus, temos respostas para as aflições da nossa alma. Mas muitas das vezes nos sentimos desencorajados diante quando a situação é grande demais. Será que Deus está vendo? Ele está vendo, querido. E tal como lemos em Salmos aqui, Ele nos fará justiça. Ele é Deus todo poderoso. E com o exército dEle, não temos só que somente ler, mas crer e exercer o que está nessa palavra. Se Ele diz que fará, eu creio. Ele fará e sarará essa nação. Oh, aleluia! Ele é Deus! E eu quero convocar esse exército a se colocar de pé. Eu não vou falar mais. É hora de nós orarmos. Tira a espada da cintura, querido. Hoje é dia de tirarmos a espada da cintura. E eu quero ver um exército forte clamando. Eu quero os meus pastores aqui em cima do púlpito conosco. Cada um dos nossos pastores vai clamar cinco minutos. E nós vamos encerrar o culto para liberar você abençoado, para você votar. Mas agora eu quero ouvir você clamando. E eu não quero ver você parado no seu banco, não. Eu quero que você tenha muito espaço nessa igreja. Eu quero que você caminhe com as suas mãos levantadas. Virando para norte, sul, leste, oeste. Se você não quiser, fique à vontade, não precise. Mas eu quero ouvir o clamor desse povo.